Música Salve galera do GlassPanet, nada com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, estamos aqui para gravar mais uma dica incrível para essa playlist de tutorial de Last Day Desta vez eu vou em todos os mapas, vou mostrar todos os itens que a gente consegue em cada um Então vai responder aí a dúvida de como conseguir pilha, de como conseguir cobre, peças para TV, armas de fogo Todas essas dúvidas serão respondidas aqui porque eu vou mostrar o que vai vir em cada mapa Todos os mapas aqui eu vou abrir baú, vou mostrar para vocês o que a gente vai conseguir em cada um deles Eu vou iniciar aqui com o hotel, beleza? Então se está chegando aqui no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para você não perder nem o vídeo E na playlist vai ter desde o início todas as dicas dessa aí de tutorial Foi uma playlist completa que eu criei para ensinar desde jogadores iniciantes até jogadores avançados, beleza? Então acompanhe aí desde o início, se bora! Beleza? Fiz a limpeza aqui do hotel todo, agora vou recolher todos os itens Então esses foram todos os itens aí que a gente conseguiu no hotel, tá? Sempre vem uma granadinha aí, tem uma pistolinha um pouquinho velha aí, certo? Pilha, veio uma pilha Então quando vocês tiverem aí dúvida, o caderno também, o diário valioso é de XP Então todos os itens aí que a gente consegue no hotel, certo? Agora vamos para outro local aqui do mapa que eu vou estar mostrando para vocês E galera, limpei a fazenda toda aqui, abri todos os locais, tá? E recolhi todos os itens aqui na caixa da fazenda Então aqui na fazenda a gente vai encontrar todos esses... Oh, essa granada que não estava aqui, tá? Essa granada eu consegui lá no hotel, beleza? Então aí um M16, uma pá, um uniforme de roupa ali completo, beleza? Então esses foram os itens aí que a gente encontrou neste local, ó Certo? Até que veio bastante roupas ali, ó Carvão, uma roda, da moto, gasolina Certo? Ó, dois livrinhos de XP Cartão vermelho, viu? Dez moedas É, vem dois cachorros aqui, tá galera? Só que quando eu vim aqui para poder gravar o vídeo mostrando os carvalhos Eu acabei pegando um cachorrinho que estava no meio do caminho, tá? Então sempre vem dois E aí galera, veio ração seca Para quem pergunta aí aonde conseguir ração seca A gente consegue ração seca aqui na fazenda Pilha também, ó, veio mais pilha, beleza? Então todos os itens que a gente consegue aqui na fazenda Eu deixei reunido aí, beleza? Agora vamos lá para o próximo local E aqui já o bunker bravo, tá? Aquelas portas secretas, segundo andar aqui Beleza? Vou mostrar para vocês aí Ó, todos os itens que, possíveis itens que podem estar vindo aqui Já no terceiro andar, outra porta secreta Certo? A gente consegue os itens aí que eu estou mostrando para vocês E este trecho aqui do vídeo Eu retirei do último vídeo que eu publiquei lá no bunker bravo Beleza? É, tá recente aí Caso você não assistiu, mano A gameplay completa vai estar na descrição aí Para você poder estar assistindo também E aí todas as caixas aí do segundo andar Vem bastante polímero E o filtro de ar e muito mais Mano, muito legal mesmo você pegar esses itens aí da caixa do bunker, tá? Esse aqui é do terceiro andar Os possíveis itens aí pode vir que são aleatórios, tá? Ele pode vir o outro item também E o quarto andar que é o melhor loot, tá? Então pode estar vindo mina e também pode estar variando Mas você já tem uma ideia de onde você vai estar encontrando esses itens aí, beleza? Então vamos lá para o próximo local que eu vou mostrar para vocês E o que não poderia faltar também aqui seria o posto de gasolina, beleza, galera? Aqui a gente consegue também bastante itens interessantes Como o C4, minigun, a peça do ATV aí, né? Que a transmissão a gente consegue aqui nos jackpots Também M16, AK47, peças originais, placas de alumínio e muito mais, beleza? A gente consegue aqui estar coletando Tem vídeos aí no canal também falando como fazer o bug aqui das tampinhas Para você poder estar adquirindo aí bastante itens, tá? Então aqui que você consegue aí a famosa transmissão do ATV, beleza? Vamos ver aqui se aparece algum jackpot Para eu mostrar para vocês aí como que funciona, certo? Não veio nenhum jackpot aqui, galera, mas a gente consegue, ó Pode ver que tem uma minigun aqui Eu estou com um item aqui do disquete ainda Então tem uma minigun A gente consegue estar pegando vários itens ali E se você ver ali no painel ali, mostra como é que funciona a categoria dos prêmios, beleza? Então é isso, vamos lá para o próximo local E eu fiz a limpeza aqui todinha da delegacia de polícia, tá? Abri todas as celas lá Só não fiz o pátio, beleza, galera? Fiz a limpeza de tudo que tem aqui E abri todas as carteiras, uma de cada Também para vocês poderem estar vendo os itens Que pode estar vindo nessas carteiras, tá? Deixei tudo separado aqui, ó Esses foram os itens que a gente conseguiu aqui na delegacia de polícia Certo? Na área, na parte de fora Então veio 11 carteiras aí do sargento Veio aqui o livrinho de XP, beleza? Veio uma glock nova Bem legal também, pilha Veio uma regata ali, eu abri todas as celas E uma delas veio a regata, né? Que é um item aí que a gente encontra aqui na delegacia E uma granada também Sempre a gente consegue também uma granada Um taco de beisebol, certo? Então esses foram os itens aqui que a gente conseguiu No geral aqui na parte fora da delegacia Aí quando você vai lá na parte do pátio, tá? Que tem... Você vai lá matando as hordas de zumbi Aí você vai dropando carteiras Aí dropando essas carteiras aqui que estão aqui Beleza? E esses são os prêmios que tem em cada uma dela Essa é a carteira marrom, beleza? Esses são os itens, você vê os itens que vem nela Certo? Vou colocar tudo aqui, depois eu venho e pego Essa daqui é a carteira verde, certo? Os itens aí que vai vir nela Vem uma modificação, vamos ver aqui Abri esse item Ó, vem uma katana E fichas ali também do cassino Essa já azul, ó Veio uma roupa completa aí da militar Uma 12 E uma glock, beleza? Mais moedas aí também Ficha lá do cassino, certo? E a melhor caixa que você consegue Tá aqui adquirindo é a roxa, certo? Sendo que dessa vez ela veio bem pobrezinha Pois não veio o VSS, certo? Mas mesmo assim veio uma placa de aço Uma roupa completa da SWAT Tranquilo? Então esses são os itens completos Que vem aqui na delegacia E vamos lá pro próximo canto agora Que eu vou mostrar os itens que a gente vai encontrar lá Certo? Então se bora! E galera, aqui é o segundo andar do bunker alpha, beleza? Eu fiz a limpeza aí de todos os lugares Abri todos os baús E foram todos os itens aí que a gente conseguiu Nesse segundo andar, tá? Todos os itens estão aqui E deixou outro baú aqui, ó Certo? Coloquei todos os itens aqui Então, vale não lembrar que são aleatórios Mas são itens que a gente tá conseguindo Aqui no segundo andar No andar completo, né? Do bunker a gente consegue estar aqui Exclusivamente também deste andar aqui O segundo, beleza? Então eu vi oito bilhetes vermelhos Nove amarelos e nove verdes Vamos lá pro terceiro andar Que eu já fiz a limpeza de lá também Separei todos os itens pra mostrar pra vocês Vamos lá Ó, aqui no terceiro andar Eu deixei nesse baú aqui Tá certo? Que já viu bastante bilhete vermelho, hein? Lá vi oito, aqui viu o quatorze Dezessete amarelos E dezenove, dezenove verde, ó Então, mano, viu muitos bilhetes aqui no terceiro andar, beleza? Eu abri também ali a portinha Que tem outros itens Granada, mas duas granadas aqui Quatro pilhas, beleza? Eu abri aqui também esta parte Que tem a área tóxica Então eu abri todos os baús aqui Esses são todos os itens Que a gente consegue aqui no terceiro andar Do bunker alfa, beleza? Sensacional mesmo, mano Bastante itens aí, bastante bilhetes Pra gente poder estar abrindo Eu vou abrir a caixa também do bunker Vou fazer com o protocolo ativado agora E mostrar todos os itens que a gente consegue Em cada andar com o protocolo ativado Vamos lá pro quarto O quarto andar eu deixei todos aqui Cadê? Vamos pra cá O quarto andar viu bastante coisas também Porém, bilhetes são bem poucos Quatro e os cinco pilhas aqui, beleza? E três granadas, tá? Então conseguimos bastante granadas aqui no quarto andar Peças de torrita Tem mais itens aqui Que foi essa pistola aqui Que a gente conseguiu Eu abri também esses locais aqui Que tem um amigo de verdade Beleza? Acho que não dá mais pra gente poder estar vendo aqui Todos esses locais aqui Que tem um amigo de verdade Eu explorei, tá? Aqui eu acredito que não vai ter mais nada Porque eu já peguei o item que tinha aqui Beleza? Então é isso Então o bunker alfa aqui completo Todos os itens normais Agora eu vou lá embaixo Primeiro eu vou pegar todos os itens que tem aqui Lógico E vou ativar o protocolo E vou mostrar pra vocês Cada andar agora com o protocolo ativado Beleza? Então se tá gostando aí Já se inscreva Seja muito bem-vindo E marca as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade aí no canal Beleza? Então vamos lá E eu já volto aí com vocês E galera Eu decidi juntar todos os itens Tá vendo? Que a gente pegou no segundo Terceiro e quarto andar Coloquei aqui Coloquei aqui 9 pilhas Certo? Bastante pilhas Você conseguiu aqui Nesses andares Aqui Beleza? E aqui 18 bilhetes vermelhos 30 bilhetes verdes E 21 Não Só vai dar pra a gente abrir Só uma caixa verde Mas também Viu 5 Granadas Tá ok? Então agora eu vou ativar o protocolo Aqui Viu duas barras de cobra Ali também Então todos os itens aí Eu decidi colocar aqui E juntar Já mostrei Tudo separado E agora eu vou ativar o protocolo Vou fazer a limpeza Lá do protocolo ativado E vou mostrar pra vocês Todos os itens Que a gente vai conseguir Agora no segundo e terceiro andar Com o protocolo ativado Beleza? E galera Fiz a limpeza aqui Do segundo andar Do bunker Completo Mano Olha o frenético Ali tá tipo Jogado no chão São todos os itens aí Que a gente conseguiu Neste andar Vou mostrar pra vocês Tem alguns aqui Que eu deixei aqui O restante Deixa eu já pegar Essas coisas aqui Pera aí Certo? Aqui são os itens Que a gente conseguiu Neste local Aqui com o protocolo Ativado Certo? São todos os itens aí Que veio com o protocolo Ativado Isso aqui eu vou deixar Pra trás Certo? Ó Veio 7 15 5 Veio um bilhete Só Vermelho Beleza? Vamos lá pro terceiro andar Agora Até que veio Bastante coisas Eu limpei lá o terceiro andar Também Vou mostrar os itens Pra vocês Chegamos aqui no terceiro andar Também Só ficou faltando Eu pegar os itens Que tem lá Naquela Naquela parte secreta Certo? Mano Olha velho Eu matei o cego Aqui também Beleza? Eu fiz a limpeza geral Aqui do andar Matei o cego E tudo mais Tá? Dropou o osso ali Mano Foi bem legal Dropou bastante coisa Tá? Tem mais algumas coisas Aqui Eu acho que Deixa eu ver É Tem mais coisas Aqui também Já lutou A gente vai lá Pegar o disquete Abrir as caixas Ali do bunker Beleza? Então esses Itens aí Que a gente conseguiu E deixa eu abrir Aqui agora Pera aí Que eu não abri Essa parte aqui Falta os itens daqui É bem lagado Essa parte aqui Então veio esses itens aqui Eu vou juntando Com esses outros Tomara que eu não Que tenha item aqui Que junte Pra não precisar Voltar aqui de novo Eu vim com o inventário Lotado pra cá Então esses foram os itens Depois eu Eu venho ali pegar Foram o que ficaram faltando Deixa eu colocar Essas coisas pra cá Certo? Então vamos descer lá Pra gente poder estar Abrindo As caixas do bunker E vendo se Se deu O necessário Pra gente poder estar Pegando o disquete também Beleza? Então vamos lá Ah, tem o quarto andar Vamos lá pro quarto andar Agora, beleza? Agora no quarto andar Aqui já tava quase Esquecendo dele Beleza? Mano, ó Tem um corpo aqui Mano Eu deixei meus itens Eu tenho que pegar Ó Eu Eu deixei aqui Pra poder estar economizando Né? A viagem Ficou aqui os itens Olha aqui os itens Que a gente conseguiu No quarto andar Tá? Então veio bastante coisa Mano, granada Vixe, mano Viu muita coisa mesmo Aí, velho Então conseguimos Bastante coisas aqui Tá? Ó 27, 30 22 É o quarto andar Aqui Só não vem bilhete Tá? Mas até sensor de calor Aço Granada Então eu limpei todo Aqui o quarto andar Só ficou faltando Pra falar a verdade Ó Ficou faltando Essas portinhas aqui Vamos abrir elas Pera aí Colocar isso aqui pra cá Ficou faltando essas portinhas aqui Que o Dark Ele tava cansado Na hora Eu tava sem Ó Então conseguimos Um M16 Novinho aqui Por conta do Dark Então melhora a situação Quando eu tá com o protocolo Ativado Certo? É Lá no Protocolo normal Eles É Eu consigo uma Glock Vamos ver aqui Isso se muda Ó Em vez de vir É Deixa eu colocar Isso daqui Depois eu pego Certo? Em vez de vir Um cobre Só Vem uma barra De cobre Então muito legal Agora vamos lá Pra gente poder estar Abrindo as caixas do bunker Ó Agora estamos aqui Deixa eu juntar Tudo isso aqui Ó Então deu Só ficou faltando Bilhetes amarelos Rapaz Ficou faltando Bilhetes amarelos ainda Deixa eu ver se eu tenho Por aqui Juntar todas essas coisas Tem o dedo decepado Ali também Eu vou ter que ir lá embaixo Pegar bilhetes amarelos Eu pensei que eu tinha Trazido o suficiente Ah Tá aqui os bilhetes Beleza Tem o dedo decepado Pera aí Deixa eu pegar essas coisas Aqui do Certo? Beleza? Deixa essas coisas aqui Depois eu pego Vamos Pegar aqui o dedo decepado Abrir e mostrar Todos os baús Pra vocês Tudo que a gente consegue Aqui Certo? Agora vamos pegar aqui Beleza Olha os itens Que vieram aí Mano Bem legal mesmo Tipo Fraquinho Tá Mas Tá bom Tá bom Pera aí que eu já comecei A ficar com fome Mano Vou comer esse aqui Certo? Deixei Essas coisas pra cá Então a gente consegue Aqueles itens ali também Naquela parte Vem 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 Dar Comigo Vamos pegar os bilhetes agora Pera aí Mano Que eu não Eu não tô achando aquele Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada Certo Pegar esse aqui Vai pra lá Ok Agora vamos abrir aqui As caixas do bunker Bora lembrar que esses são possíveis itens Tá? É Pode Pode Cada vez Se exetar aqui É mais pra vocês tirar uma base aí Da onde vocês encontram os itens Beleza? Ó Então aí Sensacional Conseguimos bastante coisas aqui Vamos dropar pra cá também Ó Nossa Roda ali Coisas da moto Viu sensacional esse baú aqui Certo? Olha esse daqui Só faltou vir roupa da SWAT Gasolina também Vem um guidão da moto AK-47 12 Não veio o C4 Faltou um C4 aí Mas tudo bem Beleza? Ó Deixa eu pegar aqui esses itens Vamos trocar lá agora com o especialista Eu acredito que seja só esses né Peraí que tá faltando alguma coisa aqui Deixa eu ver se eu encontro Não Acho que são só esses aí mesmo Vamos entregar lá agora pro especialista Certo? Não tô esquecendo nada Beleza Vamos lá então Depois eu venho aqui antes do bunker resetar Pra pegar tudo Senão você perde Nossa mano Olha o tanto que evoluiu A gente vai conseguir pegar o disquete sim Vale lembrar também que eu Que eu tava com a porcentagem Mano eu tava com essa porcentagem aqui Nossa mano Então o negócio é o seguinte Se você limpar o bunker inteiro Você pega um disquete tá Se você limpar do jeito que eu fiz aí Você consegue um disquete E muito mais Vamos agora colocar o disquete Pra gente finalizar aqui né Esta gameplay Galera se vocês gostaram aí Deixa eu só fazer assim no vídeo tá Se inscreva no canal Marca as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade aí mano Agora eu vou deixar essas coisas aqui Porque eu não vou precisar disso lá No máximo eu vou precisar de De uma glock Pra poder tá fazendo A eliminação que tem lá de zumbi Certo? Então se bora Deixa eu pegar aqui as coisas Pronto já foi Já ativamos Vamos lá pegar o disquete Agora pra gente finalizar Esta pequena série Cara sucesso Então apareceu o evento aqui Vamos clicar Olha ele aparece sempre lá Do outro lado do mapa Vamos dirigir no mesmo Beleza? Pra gente poder ver aí Se veio um disquete bom Ou se vir um disquete aí Com coisas ruins Que pode tá acontecendo também Beleza? Então ó Já zerei todo o mapa aqui Beleza? Vamos lá então Se bora Beleza? Chegamos aqui mano Olha a moto como é que tá É... Porque eu tô andando muito com ela Tá sujinha a bichinha hein Deixa eu... Eu vim por aqui Esse aqui já veio a gente de longe Vai pra lá Uma caixa aqui Será que é uma caixa normal? Rapaz já veio Já veio outro zumbi cara Pronto Esse aqui eu acho que não vai ver a gente Viu sim Mas é fraco Pronto Vamos ver se deu sorte Aqui nessa caixa de disquete Faz tempo que eu não abro Uma caixa de disquete hein cara Nossa velha Olha mano Viu dois Dois C4 Deixa eu ver se É meu motivo É não Viu fraco mano Viu uma tinta branca O bom que veio dois C4 Tá? Mas veio bem fraquinho Viu bem É veio bem fraquinho Tá? Tem... Mano Viu uma arma só Uma arma só É... Então É Tem vezes que ele te dá sorte Essa daqui a gente não deu muita sorte Vai tudo bem mano Então é isso galera Finalizamos aí Pegamos a última caixa aqui do jogo Né? Todas as áreas aí Hotel, fazenda Bunker Bravo Bunker Alpha Foi tudo aí tá Delegacia Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu aí mano Se inscreva no canal Marque as notificações aí Apoie também Beleza? Eu espero que realmente você tenha curtido Certo? Um grande abraço E fui! Tchau